Patrícia Abravanel, você praticamente, Patrícia, cresceu com SBT, né? Nessas três décadas, Patrícia, o que mais te marcou numa programação tão extensa, né? Bom, acho que tudo é marcante, né? Não tem como não ser. Mas as coisas de infância, os programas, quando a gente é criança, acho que marca mais. Tudo novidade? Então eu lembro bastante do Domingo no Parque. Mara, Maravilha, pra mim adorava. Bicha, o amor entra pelo seu coração. O SBT é uma máquina de descobrir talentos, é isso que eu mais vi. Palma, pata, pé, pé, pé. É limonada. Eu fico Maria, amor. Qual a marca do SBT? Ah, eu acho que a gente fala com o coração do povo. Eu acho que a gente é uma emissora que fala com a massa brasileira, assim. Com o coração do povo. A gente tem um carinho pelo povo e eu acho que eles sentem esse carinho. Sentem e seguem a programação do SBT em todo o mundo. Oi, meu pessoal brasileiro, morando em Genebra, na Suíça.